e aí ae galerinha fala é o pedinte e com mais um vídeo trazendo para vocês nosso mundo de tutoriais pois nesse vídeo irei fazer um tutorial de um veste armadura automático como assim eu venho aqui bem simples clico nessa parte de pressão aqui e vai dar pra meladura né peraí deixa eu tirar aqui pra mostrar o outro modelo e nesse vídeo vou ensinar dois modelos como é que faz esse negócio tem esse modelo bem legal também e tem nesse modelo aqui que apertando por um botão tá semir aqui e droga chamadura certinho é um tutorial bem simples também muito rápido como o anterior ali que vocês viram meu primeiro vídeo mas bora lá nosso tutorial bom realmente você vai pegar o restone comparador qualquer bloco de construção um ejetor placa de pressão e o botão eu vou fazer os dois modelos e só lembra disso primeiramente você faz um quadrado de 1 2 3 4 5 6 por 3 1 2 3 2 3 4 5 6 fecha disso aí saltando dois blocos você coloca o ejetor feito isso você cura um bloco e coloca um botão vendo aqui atrás você coloca um bloco redstone em cima aqui coloca o repetidor e a volta nessa cara aqui só um minuto deixa eu ver se tá funcionando essa volta aqui que eu faço alguma coisa errada deixa eu passar um botão pra cá pra dar certo aí 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 opa acho errado é eu quase não ir para esse tutorial e sou meio doente das coisas entendeu aí 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 apertando esse botão opa esqueci de ligar o negócio aqui aí vamos ver se tá funcionando não não tá funcionava sério nossa velho cagado mas peraí vou resolver o exiginho aqui e já volto voltei galera provavelmente eu tava fazendo alguma coisa de errado né não sei como é que eu não vi o modelo ali atrás de mim aqui mas nossa senhora gente do céu tem que vir para a palavra essa coisa viu mas tá funcionando cem por cento aqui como vocês podem ver é um tudo bem simples aqui tá botão esse bloco aqui aí eu coloquei uma redstone aqui comparador coloquei esse negócio aqui pra em volta do computador comparador para transmitir energia para é distribuir a a madura mas eu coloquei alguns negócios aqui ó vocês podem ver já tá funcionando aqui ó aí bom eu já fiz esse primeiro modelo agora bora lá o segundo para esse tutorial você não vai precisar de nada é lá demais né mas primeiramente você faz como sempre não sei porque deu sorte deu a sorte assim de 3 por 6 de milímetros aqui tem 3 1,2,3,4,5 não, dessa vez só tem 5 então tá 1,2,3,4 aí 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 você quiser cobrir o outro porcinho para não ficar aqui 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 você coloca um aqui você coloca um dispenser coloca a placa de pressão aqui deixa eu só dar uma conferidinha aqui tá certinho você clave esse bloco aqui e nesse bloco e exatamente nesse bloco aqui tá uma pressão em plate no caso aqui é a placa de pressão aí você faz coloca um redstone aqui deixa eu abrir um pouquinho mais espaço colocar um comparador peraí nossa senhora comparador assim e deixa eu ver se já tô funcionando não só um minuto de novo vou resolver o problema voltei galerinha e só tava errada mesmo eu fiz o bc aqui é só colocar aqui ó você coloca uma redstone aqui dois blocos assim né aí você coloca um comparador e dá volta de redstone assim aí você só é só pra ligar aqui o fio assim de redstone lá no lá no no dispenser depois é só ligar para o dispenser e deixa eu fazer um gabiarra aqui bem doido deixa eu ver se não tá bem nada beleza eu vou ver se já tá funcionando deixa eu ver aqui pronto então esse foi o vídeo de hoje peraí então esse foi o vídeo de hoje espero de coração que todos vocês tenham gostado se caso tenha gostado já deixa aquele like lá para ajudar na divulgação lá do canal não se inscreve aí valeu e até o próximo tutorial fui falou